Música Nessa época de seca, ela costuma vir de mansinho, lado alto e quando chega aqui embaixo, todos comemoram. Principalmente quem depende da terra para sobreviver. Só que nesses últimos três anos, a ausência dela tem sido muito sentida. Música Nós estamos vivendo aí uma seca prolongada com grandes prejuízos para a agropecuária. Tanto na área de pastagem, como na área da cultura de café. E nós produtores estamos sofrendo demais com isso. Produtores da região de Três Pontas se reuniram aos pés da árvore do Beato Padre Vitor para pedir a bênção da chuva. Todos com uma garrafinha d'água se uniram na tradição de anos para quebrar o ciclo da seca. E aqui em Coqueiral é só lavoura de café, não tem uma indústria, não tem nada. E a fonte de renda que tem aqui é agricultura, leite, café. E aqui é só seco. As lavouras estão sentindo muito. Está precisando de chuva. E aí... E chuva, muita chuva. Porque aí o serviço vai acabando e o povo vai sofrendo, né? Eu vim cá com muita fé nessa árvore do Padre Vitor. Tem a cruz dele aqui com esse pessoal pedindo. E o Padre Vitor interceda a nós chuva. Porque nós estamos fazendo muita chuva. Então com isso eu vou pedir o pessoal para rezar o Pai Nosso e a Maria. E com isso eu vou goando o pé da árvore. Se os especialistas não conseguem prever ao certo quando as chuvas abundantes vão chegar à nossa região, o produtor então apela para a fé. Apesar de todas as dificuldades, eles sempre estão assim. Com os braços estendidos e olhando para cima. Cheio de graça. Se não tem técnica para fazer a chuva em quantidade, nós apelamos para a fé. E é o que nós estamos fazendo aqui. Com muita fé, rezando, fizemos uma missa aqui domingo passado. Aguando a árvore onde o Padre Vitor fez uma cruz. E ele tem por tradição trazer muita chuva para nós. E é o que nós estamos esperando aí para vingar a florada segunda e a terceira. E a gente poder quebrar esse ciclo com muita fé, pedindo para chover já essa semana. Segundo a Fundação Procafé, a seca deste ano é pior que a do ano passado no sul de Minas. Houve uma queda de 65,94% na comparação de junho deste ano com o mesmo período do ano passado. O déficit hídrico continua bem acentuado. Ano difícil para o produtor. Esse ano foi terrível pela seca que nós tivemos no ano passado. Agravou nós até agora. Precisando muito e muito de chuva. A safra caiu 70% esse ano. Mas com fé no Santo Padre Vitor e Deus, nós vamos vencer mais essa batalha esse ano. E vamos para o próximo, como sempre, o produtor rural sempre acreditando na próxima safra. A chuva fraquinha que caiu no mês de agosto até antecipou a primeira florada do cafeiro, mas não vingou na nossa região. Pode até prejudicar a safra de 2023. O déficit hídrico é enorme. As chuvas não vieram na época certa. Então o prejuízo é muito grande aí para nós produtores. Então você não tem que fazer nada. Você não pode adubar o café porque não tem umidade. Você não pode pulverizar porque a umidade relativa é baixa. Então não tem serviço. Então o prejuízo é muito grande aqui para nós do café. A pouca florada que deu não vingou. Agora resta uma segunda e uma terceira, que eu acho que só a fé do Padre Vitor, que nós estamos pedindo, pode fazer ela vingar com muita chuva. Os devotos acreditam que o primeiro padre e ex-escravo do Brasil passou por aqui no ano de 1875. Aos 96 anos, Dona Cléria se emociona ao falar do Beato. Aprendi muita coisa e adoro o Padre Vitor. Para mim tudo é o Padre Vitor. Qualquer coisa que eu preciso, eu peço e consigo. Ele é santo mesmo. Milagroso. Vem meu Rio o Danque Vitor. Muito obrigado. Irmãos do Cali. Vamos lá. Vamos lá.